Eu vou te mostrar 4 itens para você começar a fazer geléia zero açúcar em casa. E muitos você pode ter na sua casa. Mas antes, se você não me segue, clica aqui no seguir para não perder nenhuma novidade. Item número 1, uma panela de pressão. Eu tenho certeza que esse item você tem em casa. Existem várias no mercado, mas essa é a mais indicada, porque ela tem um fundo grosso. E no curso eu explico melhor sobre isso. Item número 2, espátula de silicone. Precisa ser inteira e mais firme. Vamos esquecer a colher de pau que pode dar a contaminação cruzada. Item número 3, um funil de inox. Além de facilitar a sua produção, evita sujeira e desperdício. E traz mais rapidez, você vai ficar menos tempo na cozinha e vai ter mais tempo para descansar. Item número 4, o pote de vidro. Qual é o melhor? O pote de vidro que eu recomendo é o de 240 gramas. Porque ele é mais robusto, valoriza a sua geléia, sem contar a tampa dourada. Que eleva o valor percebido e o preço fica sendo somente um detalhe. E se você quer começar a fazer geléia zero açúcar, ainda que você nunca tenha feito uma geléia na vida, fica por aqui, porque aqui você aprende tudo para ser uma geléia profissional. E aí E aí